Eu estou de volta ao vivo para toda a região com uma pergunta para você aí de casa. Entre manteiga e margarina, você sabe qual que é melhor aí para a sua saúde? Seja no café da manhã ou no lanchinho da tarde, ela está sempre aí na mesa, né? Então a gente vai agora explicar para você os benefícios e os malefícios de cada uma delas no nosso quadro Viver com Saúde. Todos os dias a rotina é a mesma na casa da Dona Rosa. Ela levanta bem cedo, vai à padaria e compra o pão para preparar o café da manhã para a família. E já é tradição, ela não abre mão da margarina na mesa. A margarina já tem muitos anos, né? Mas assim, quando criança eu usava, meus pais compravam aquela manteiga, né? Do sítio, assim. Então, assim, eu acho ela mais saborosa para fazer bolo também. O biscoito fica mais cheiroso, né? O bolo fica bem melhor com manteiga. E entre milhares de opções de margarinas e manteigas nas prateleiras de padarias e supermercados, você sabe quais as diferenças e qual delas é a mais indicada para o consumo pelos especialistas? Em casa só usa a margarina, diz que ela é mais saudável, né? Mas eu prefiro a manteiga, mais saborosa, né? Qual delas é mais saudável, realmente eu não sei. Eu uso a margarina porque dizem que é mais saudável. Eu sei que a manteiga é bem melhor. Pois é, realmente a manteiga é o mais saudável. A margarina que antes foi criada para ser o substituto mais barato, hoje inclui o uso de solventes de petróleo e também é rica em gordura trans, que faz o mal danado à saúde. A manteiga é uma gordura saturada, mas é uma gordura saturada vinda do animal. A gente tem que tomar cuidado realmente com as gorduras trans que tem na margarina, na maior parte delas, e das gorduras que saturam em alta temperatura. A margarina também acontece isso. Pelo processo de hidrogenação, ela se transforma em uma gordura saturada, que essas sim são extremamente prejudiciais para nossas artérias e aumenta risco cardíaco. Entre os principais perigos estão os danos relacionados à área digestiva, problemas no metabolismo, imunológicos, no fígado e também cardíacos. Existe uma regra que eu gosto de comentar com os meus pacientes, que é olhar a lista de ingredientes do rótulo do alimento. Quanto menos ingredientes, melhor. Quando a gente lê o rótulo da manteiga, a gente lê lá nata, do leite e muitas vezes só isso. Mas o tipo mais saudável mesmo é a manteiga ghee, que pode ser feita em casa e usada em qualquer situação. Tem que ser uma manteiga sem sal sempre, isso é muito importante. E aí ela vai derreter. Eu dou uma picada só para facilitar o processo dela derreter mais rápido, e aí ela vai formando essa espuma. E a gente vai tirando essa camada de cima de espuma, e depois, no fim, a gente percebe que desce todo o leite. Eu coloco sempre num vidro, ela não precisa ser refrigerada, não existe essa necessidade, e a gente usa para todos os fins aí, cozinhar, para passar no pão. A especialista alerta que não há uma dose recomendada para consumir os produtos, mas o que deve prevalecer é o bom senso. As gorduras a gente tem que usar com moderação, porque elas acabam aumentando o valor calórico do nosso dia, da nossa dieta, e eu sempre recomendo o mínimo possível.